5h30 da manhã, vamos começar mais uma novela pra macho, tamo junto com a banda do canal Cláudas Chirochênial 15 minutos com o Clá Clá Já tá começando a ficar, a escurecer mais tarde, né? Já tá próximo de acabar o horário de verão Já tá bem próximo Já tô aqui colado na ponte aqui já, né? E ontem à noite Tá chegando um monte de mensagem pra mim lá, né? Opa, o que que foi, né? Pessoal falando do... Falando que um brother meu, um amigo meu, o Bruno, né? Ele tem canal no YouTube aí também, né? Só vocês controlarem, né? E Bruno Novelino, se inscreve lá no canal dele Ele tava agarrado aqui no Dartford, né? Que a polícia tinha parado ele E por causa da luz de freio, né? Pelo que eu vi, né? Mas eu saí hoje de manhã, vi o vídeo lá E seguraram ele, né? Aí o pessoal começou a questionar, né? Tipo, cara, o cara, por uma luz de freio Segura aí lá E às vezes eu vejo aí os vídeos Se eu instar com cada carreta velha, né? Essas carcaças velhas que a gente anda aqui Geralmente, né? Geralmente, né? Entre aspas, né? Tem que tá funcionando tudo, né? Lumes, principalmente coisa que chama atenção, né? Luz de freio, esses negócios, assim, né? Que ele foi parado lá por causa de... Não é que ele foi parado, né? Na checagem dele lá Eles viram que a luz de freio do cavalo dele Não tava funcionando E eles não liberam enquanto não tiver arrumado, né? Isso pode ser pneu Pode ser qualquer outra coisa, né? Porque aqui eles fazem A polícia que controla aqui, né? Eles têm... Geralmente, eles puxam o cara pra um pátiozinho E tem um controle ali É tipo de mecânico mesmo, né? O cara, eles controlam tudo, né? Eles fazem aí praticamente a revisão do caminhão ali na hora, ali, né? Tem alguns lugares aí que eles param Que tem até os rolos, né? Os rolos que eu falo Aqueles no chão Onde você coloca as rodas em cima Pra testar os freios, né? Pra ver se tá tudo beleza Tá tudo 100%, né? Muitas das vezes aqui Eles param mais Caminhão de fora Caminhão inglês aqui Só se der muito na cara mesmo, né? Ou Tiver alguns... Algumas... Coisa que... Que até é engraçado Que aconteceu ontem, né? Eles estavam fazendo Tipo uma blitz ali Perto de casa, ali, né? Na ruazinha que vai pro porto de casa Tinha uma blitz deles ali, né? E é dessa voz aí mesmo Eles estavam lá controlando os caminhões Só que lá... Lá eles não... Lá eles controlam mais assim no olho, né? Tipo o parafuso Esse negócio, né? E... Já tem uns lugares aí nas rodovias aí Tipo, acho que ali na... Na... Na M23 descendo, né? Tem um pátio deles ali Aqui na M25 tem outro Tem vários parramados por aí, né? Mas os caras tem uns lugares mesmo Pra apoiar o caminhão em cima Pra olhar por debaixo, tudo, né? Faz um controle geral mesmo, né? Pra ver se tá tudo ok Pra liberar Então, assim... Nessas blitz aí Acontece de um caminhão inglês Cair nelas, né? Ou se tá entrando num poço, né? Eles tão parados ali dentro do poço Ali de parar Mas se não É mais é caminhão estrangeiro Que eu vejo eles parando, né? Eles ficam um... Tem tipo um estacionamentozinho Assim na beirada da rodovia Eles ficam estacionados ali Passam o caminhão Ele vê placa estrangeira, né? E vê as condições que o caminhão tá ali Mais ou menos ali Eles pegam e saem atrás Chega aqui do lado aqui, né? Liga as luzinhas em cima Entra na frente do caminhão aqui As luzes ligadas, né? Os Viroflex ligados E eles tem um displayzinho Bem atrás, assim, né? Aí eles escrevem ali, né? Follow me Aí você tem que seguir ele, né? Aí eles vão te puxar pra esses... Pra esses partes aí Pra controlar, né? E geralmente Eles sempre acham alguma coisa, né? Eles sempre acham alguma coisa Aí controla cartão Controla a parte da mecânica Controla tudo, né? São bem rígidos No caso nosso Geralmente o controle é feito Nas empresas, né? Digamos que Com as revisões e tudo mais ali Ele vem feito na empresa, né? Nas oficinas, né? Tipo assim Aqui eu tenho um controle Uma vez por ano, né? Então assim Eles Eles dão aquela geral mesmo ali Pra ver se tá tudo ok Antes de liberar O documento do caminhão sair, né? Cavalo, carreta, né? O que seja Param também, né? Mas como eu falei Tem que chamar muito Tem que dar muito na cara, né? Tem que dar muito na cara Ou eles verem que você tá fazendo Alguma merda Alguma coisa, né? Pra te parar Senão é difícil, né? E já caminhão estrangeiro É mais sujeito, né? Caminhão... Quero ver se ele tá lá ainda E é foda Enquanto não pagar a multa Enquanto não arrumar, né? Tipo Se tiver alguma coisa que Pra eles vai... Pra eles não tá ok, né? Na parte mecânica Você tem que chamar um mecânico Pra lá trocar, né? Arrumar, né? Mandar arrumar aquilo Que pra eles não tá bom, né? Então assim É rígido, né? O negócio é bem rígido, né? Mas pesa bastante Pro lado do... De caminhão estrangeiro Porque os caminhões ingleses Mesmo a... Essa rigidez aí Vem na... 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 Quando eles vão fazer lá A revisão, né? Anual, né? Ou emoti Que a gente chama, né? Pelo vídeo que eu tinha visto Ele tava aqui à esquerda Aqui, né? E tá lá ainda lá Tá parado lá Ele tá lá agarrado Agora 5h40 Vai ter que esperar aí Até o mecânico vindo Pra ajeitar o lado dele lá Aí aquela, né? Tem que ligar pro mecânico O mecânico só chamar Ligação pro mecânico Pra vir aqui Já é uma bolada O cara vai ter que arrumar A parada que tá quebrada Já é outra bolada Tipo assim É dinheiro em cima de dinheiro O cara vai gastar Uma grana boa aí agora, né? Além da multa E além do... Do... Do grampo ali Que eles colocam no caminhão, né? Você tem que pagar Por aqui lá também Tipo um dia Que eu tava saindo Do supermercado ali Na... Perto de... Perto não Perto do porto De Portes, mano Que era o Morse Eu filmei lá, né? Tinha um cara Que tava Estacionado ali A polícia foi lá E grampeou a roda dele, né? Tipo ele vai tomar ali 60 contas ali 30, 60 contas Agora eu não lembro Quanto que é pra caminhão Da... Da multa Por não poder estacionar ali, né? Só que o que mais caro Não é a multa, né? É o grampo Que eles põem no caminhão, né? Porque pra eles Você vai grampear ali Você vai ter que ligar Pra polícia A polícia vai ter que voltar lá Ou vai ter que mandar alguém lá Tirar o grampo, né? Então você vai ter que pagar Por aquilo ali também, né? Só que aqui É... É... Por um lado Pelo menos pra mim, né? Os caminhões nacionais Eu vou falar Os caminhões daqui de dentro Aqui Eles param muito pouco, né? Pelo menos comigo Já vai pra 5 anos Que eu tô aqui já Né? Eles me pararam uma vez só Que foi que eu tomei aquela multa lá da... Porque eles falaram que caiu Alguma coisa da carreta, né? Mas igual eu falei, né? Porque eles viram alguma coisa Que não tava legal Né? Segundo eles Viu um ferro cair em cima do caminhão E me pararam, né? Fizeram lá Sem conta de multa Mas 3 pontos na carteira Que foi o que eu mandei pro juiz, né? Pedi pra ser escutado pelo juiz Porque eles não me mostraram vídeo nem nada Eles têm obrigação de mostrar alguma coisa, né? Não acharam o ferro E não tinha vídeo nem nada pra me mostrar Então, tipo assim No meu direito Eu tô no direito De ir na frente do juiz, né? Na corte, né? Pedir evidências contra... Contra mim Eles até acolheram e tudo mais E tô esperando chegar a carta do juiz, né? Pra gente ir lá Caso contrário Eu nunca fui parado aqui, né? Tipo, nunca fui parado aqui Então assim Eles fazem um controle rígido Nas revisões, né? Mas na rua Só se você fizer bosta mesmo Pra... Pra eles te pararem, né? Caso contrário É difícil, né? É difícil parar Se o cara não dá certinho As luzes todas funcionando, né? Carreta, carga Toda amarradinha Certinha Ninguém te para, né? Eles deixam você quieto Ao contrário Lá pra baixo, né? No caso da Itália, né? Foi onde eu trabalhei Lá, cada saída de rodovia Eu tinha uma porra Deu uma patrulha parada ali Pronta pra te ferrar, velho Os caras ali Eles não tão ali Pra te orientar Ou pra... Não, os caras tá ali Pra te fuder mesmo, né? Eles quando te param Pode ter certeza que vão te multar Porque esses aí Foi um dos motivos Que eu saí lá da... Da... Da Itália, né? Tipo, o cara trabalhar Parece que tava roubando alguma coisa Parecia que você era ladrão, né? Você podia vir uma viatura Que o cu já trancava Pô, esse cara vai me fuder agora, né? E era um monte de gente ali Colega Vem perdendo carteira Por causa de horário Não tinha como respeitar o horário, né? A empresa só Põe, 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 né? Faz, 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 faz Você ficava pensando Pô, amanhã esse... Hoje foi esse Amanhã foi aquele outro Um dia vai ser eu, né? E lá é o contrário, né? Aqui eles param um pouco Caminhão estrangeiro, né? Ou caminhão nacional, né? E para bastante caminhão estrangeiro Lá na Itália, não Lá na Itália eles fodem Com os caminhões nacionais deles E muitas vezes os caminhões estrangeiros Você vê uns caminhões romenos lá Uns... Da Polônia Bulgária Esse lugar aí Umas carcaças velhas rodando lá Que você fala Caralho E deixa os caras ir embora, né? Tipo, fode com... Com o motorista nacional E os outros muitas vezes Deixa ir embora Aqui é o oposto, né? Aqui, tipo assim Eles controlam, né? Porque eles controlam, né? Que deixa passar os nacionais Mas eles controlam É... Mas não fica parando Igual para lá, né? Então é foda Era foda, né? Eu saí de lá Mas um dos motivos maiores Foi esse, né? Porque eu fiquei com medo De perder a minha habilitação Porque vários amigos meus lá Perderam a habilitação Por causa de ponto, né? Ponto e por causa de horário E alguma coisa que estava errado Às vezes eles controlavam O horário do motorista Estava tudo certo Aí eles passavam para o caminhão, né? Começavam a controlar o caminhão, né? Vinha com a réguinha lá Media os pneus Media isso, media aquilo Falava, ah, aqui está errado, né? Para foder mesmo, né? Uma multa que eu tomei lá na Itália Lá no sul, né? Estava perto de Bari ali, né? Sul da Itália mesmo O cara me parou Caminhão novinho, né? O Mercedes, né? Zerado, né? Parou e veio Controlou os horários, né? Aí queria multar por causa dos horários Que eu tinha saído de um caminhão Que era com um disco E estava com outro Com o cartão E o cara queria os 28 discos, né? E eu falava, ah, não tem Porque eu troquei de empresa agora E os discos da empresa velha Ficou na empresa velha, né? Eu tenho que deixar os discos lá E essa aqui está no cartão, né? Então eu colosei o cartão E o cara não queria saber, né? Não, que eu preciso dos 28, né? Aí eu mostrei Falei assim, ó, cara Eu contrato aqui, ó Esse aqui eu contrato, né? E estava lá, realmente Eu tinha começado aquela semana ali E fode a cabeça ali Que queria, porque queria, porque queria No final das contas Ele falou, ó Então eu vou te fazer a multa Por causa dos faróis Que ele estava com o farol desligado Aí eu falei, você está louco, cara? Você está louco? Farol desligado aonde? O caminhão é novo, rapaz? Esse caminhão aqui Só você meter a chave nele Logo que você gira a chave aqui Ele já acende a luz de posição dele Ele não anda com as luzes desligadas É igual o Volvo aqui, né? Você pode até desligar o farol Mas a luz de posição ali Ela fica ligada, né? Porque lá tem a obrigação De você andar com o farol ligado Aí eu falei A luz fica ligada o tempo todo, cara Não tem essa, não Ele é ou eu te faço a multa Pela 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 Pelos cartões, né? Pelos discos que você não tem Porque eu falei Isso você não pode fazer Porque eu estou com o contrato O contrato é novo E os discos ficam na outra empresa Então eu vou te fazer pela luz Tipo, o cara ficou lá Quarenta, oitenta euros Não lembro mais, né? Já tem muito tempo isso Mas multou, já O cara multou, né? Não queria deixar sair O caminhão novo, galera Novinho o caminhão O cara tinha uns plásticos No banco ainda Zerado o caminhão E desses que eu falo, né? Tipo, meteu a chave aqui E a luz já acende lá na frente, né? Isso não anda com o farol desligado Ela sempre está ligada lá, né? Então assim O cara está lá para foder mesmo Eles não querem saber, né? Eles não querem saber E já aqui Que é completamente diferente Bem diferente, né? Então aí 15 minutos com clã-clã Encerrar o vídeo Para não ter que editar Economizar tempo Tudo mais Deixe aí seu comentário Sua opinião O que você acha Viu, pessoal? No Brasil tinha que ser assim também, né? Por um lado é bom, né? Que você anda com o caminhão sempre Sempre, né? Bom, né? Sempre regulado Para o outro lado também Eu falar para vocês Se fode com a cabeça do motorista Se fode com a cabeça do motorista Principalmente quando começa A pegar a ponta aí O ponto não é que vai na empresa Vai na carteira do motorista Então Se fode com a cabeça do motorista Deixa aí Deixa aí sua opinião Se inscreva no canal E é nóis Forever E beijo na bunda Até a próxima E fumo Tchau 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 Tchau